Não. Não, não... Não é possível. O doutor Vicente, um homem... Um homem tão puro, tão bom, tão transparente. Mas tá aqui. Tá muito claro aqui. Ah, eu... Ah, eu devo... Eu devo tá variando. Como diz a Zenilda. O que é que o doutor Vicente podia ter feito de tão errado... Pra tá com um peso tão grande nessas cartas? Meus espíritos de luz... Me ajudem. Me ajudem a ver... Pai... Pai... Essa carga estranha de novo... Só se não for coisa de agora... Pode ser coisa da juventude... Ou de vidas passadas... Mas por... Por que que isso me veio assim? Justo agora... Judete... Tô doida por contar pro Vicente que a cópia do livro ficou pronta... Mas o celular dele só dá ocupado ou fora de área... Você que é tão iluminada que sabe tudo... Vê tudo... Será que você não podia ver aí na bola de cristal? Onde foi que ele se meteu? É justamente o que eu tava tentando ver... Mas infelizmente eu... Eu não tenho a mínima ideia... Desculpa interromper, meu amor... Mas a sua aula acabou... Você tava tocando lindamente, Clarinha... Você está tocando muito bem, viu? E olha que eu sou professora de música... Essa minha opinião é especial... Muito obrigada... Olha só... Sua mãe me deu a ideia de vir ensaiar aqui com você... As músicas pra cantar lá na festa de inauguração do Galpão da Comunidade... O que que você acha? Olá... Tô invadindo a sua casa de novo, Calista... Imagina... A Ruth vai cantar na inauguração daquele centro cultural que eu te falei... Vem ensaiar com a Mônica... Poxa, que maravilha... A Ruth cantava muito bem... E continuo cantando, viu? Porque eu não fui desistindo dos meus talentos pela vida... Como certas pessoas que eu conheço, não, viu? Agora meu pai surta... Você sabia, Mônica, que eu e seu pai cantávamos nas festinhas lá no passado? Meu pai? Como você sabia disso, mãe? Claro, foi assim que eu conheci ele... Ele formou uma dupla com a Ruth em uma época... Renato e Rutinha... Não é seu Renato Calixto... Entreguei, entreguei... Conta aí... Renato e Rutinha... Alô? Filhinho? Meu filhinho, você sumiu... Imagina, Amundinha, eu tenho pensado muito em você. Aquela tarde na sua casa foi inesquecível. Pra mim também. Eu sou outra pessoa depois daquele beijo. Cuidado, tá dando mole demais. Gentileza. Jura? Juro. Olha, vai ter uma festinha na casa de uma vizinha aqui. Uma macarronada. Especial. Você gostaria de vir? Ah, eu adoraria. Eu gosto muito de macarronada. Eu gosto muito de você, mas vai ser impossível deixar a portaria aqui hoje. É, é uma pena. Mas fazer o quê, né? Que lástima. Mas olha, você pode me ligar pra gente marcar uma outra coisa. Beijinho. Mentira. Beijão. Que isso, Amundinha? Fico só de falar com o Emi. Deu muito mole, Amundinha. Seu filho vai ficar se achando. Sabe como é que é homem. Até parece. Você vive se desmanchando toda quando está com o Gilmar. Eu gosto de ser sincera, tá bom? Completamente diferente, tá, Amundinha? O Gilmar é meu namorado. Já tá na minha, entendeu? Cansei de ser discreta. O que eu consegui com isso? Tô sozinha até hoje. Comigo agora vai ser assim. Eu vou botar tudo pra fora. Aí ele disse que me adora. Não é romântico. Tô sozinha. Tô sozinha. Tô sozinha. Tô sozinha. Tô sozinha. E aí? Tchau, tchau.